Olá pessoal, hoje a gente está trazendo mais uma bereta aqui, agora uma 96x1, calibre 40 Smith Wesson, a italiana também, vocês podem dar uma olhada, arma linda, muito bonita, e vamos passar lá na nossa pistinha do desafio do aço, para ver como ela se sai, carregador para 12 cartuchos calibre 40 Smith Wesson, e vamos aos disparos, pista quente! É isso aí, arma muito gostosa de atirar, bem macia, conforme eu falei no outro vídeo, bereta é outro nível, gostaria de agradecer o atirador que você deu aqui para a gente poder fazer o vídeo, e obrigado!